Música Olá queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Liturgia Diária Verbum Domini. O Evangelho que hoje iremos meditar se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Palavra da salvação No Evangelho de hoje, Jesus vai demonstrar compaixão para com o povo, que já estavam com ele há três dias e estavam com fome. E não queria que eles desmaiassem pelo caminho enquanto voltassem para casa. Mas quero também exaltar a compaixão e a fé que o povo tinha para com Jesus. Bom, vamos pontuar algumas coisas para poder entender por que o povo também sentiu compaixão. Eles estavam num deserto, vai dizer os discípulos no Evangelho. Então, podemos entender que estavam longe do povoado e que tiveram que caminhar bastante para chegar onde Jesus estava. O Evangelho nos conta que levaram doentes para serem curados. Coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. A maior parte dos doentes necessitava de ajuda para chegar até Jesus. Necessitaram da compaixão dos outros para chegarem até lá. Jesus, vendo esse ato de amor e de fé do povo, cura a todos e o povo glorifica a Deus de Israel. Para que aconteça uma cura, sempre terá a graça de Deus. Mas Ele sempre espera que façamos a nossa parte, que é termos fé em Jesus Cristo. O milagre da multiplicação dos pães também necessitou da participação de todos. Precisou que as pessoas que tinham os peixes e os pães sentissem novamente compaixão dos outros e partilhassem, entregando para Jesus. Pois o que tinha era pouco e dava apenas para saciar a fome até que chegassem em casa. Precisou também da oração de Jesus para com o Pai, que é de onde vêm todas as coisas e da ajuda dos discípulos na partilha dos pães. O Evangelho termina dizendo que encheram sete cestos com o que sobraram, representando que tudo o que foi feito foi agradável ao Pai, porque o sete é o número da perfeição. Então, se agirmos com amor para com o outro, se tivermos uma vida de oração e uma unidade em Cristo, nossa vida será agradável a Deus. O Evangelho de hoje nos convida a praticarmos a virtude da compaixão, que é sofrer com a dor do outro sempre, todos os dias. Peçamos esta graça a Maria, que sofreu junto com Jesus todas as suas dores até o fim. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.